Saudações meu bom dia! Saudações a todos! Vamos iniciar mais uma viagem galera Tô chegando aqui Na matriz, linha dos transportes Você pode ver aí Deixa eu procurar agora a minha carreta Onde é que tá? Olha os caminhões usados aí pra venda Se tiver interessado em algum caminhão Esse caminhão é bom Onde é que tá? Poderosa aí Tem caminhão carregando hoje ainda Olha o caminhão que era do Rocha Do Rock Rocha O Stallone Onde é que tá a minha? O pessoal vai dizer Ah Tron Não se engana De pegar aqui Olha o adesivo lá Olha o número da placa ali também Então Vamos lá né Tem um que tá encostando ali agora Manobrando E eu também vou manobrar pra encostar aqui Baixar o vídeo Tá Tá na linha Aqui ó Tá tudo apagado né Que é o sensor da quinta roda Vamos ver se ele vai reconhecer já A mesa da carreta Acendeu Tá vendo Aqui ele tá reconhecendo aqui ó Que a carreta Aqui na roda tá embaixo Ela reconheceu a carreta já Mas não tá engatado Tá em vermelho Quando tiver engatado ele vai aparecer o verde Aqui ó Vamos ver Vamos buscar aqui ó O foco Onde é que tá? Aí Aí Engatou Escutaram O Strau lá E aí ó Tá em verde Engatado ó Show de bola né Pra nossa segurança Tudo certo Engatadinho Agora vou lá Botar as mangueiras Baixar os pés E Iniciar mais uma viagem Rumo a Natal Segurando a noite Bora Pronto Engatado Com as notas na mão Agora é só acelerar aí Rumo a Pra finalizar no Rio Grande do Norte Na Natal Vamos passar por Recife João Pessoa e Natal E aí o conjunto Nós estamos aqui ainda na vinheta De transporte Já deu uma verificada Já deu uma verificada Tá tudo certo Aí Quer fazer um print? Pode fazer um print aí ó Arrumadinho Na elegância Na elegância Um pouquinho saindo viajar Já verifiquei tudo Pneu Principalmente né Os pneus batidos Tudo Certinho Estamos na matriz aqui da vinheta Garibaldi Ah Você perguntou onde é que é Garibaldi Rio Grande do Sul E a frota quase toda Na estrada Tá pouco caminhão Hoje Tem caminhão que nem rodou Tem 13 FH 540 Que nem rodou Aí Show de bola Bora então Para mais uma viagem Hoje eu tive Uma visita Já de manhã cedo Aqui Com o Henrique Ali no Burac Que pertence Para a Farropilha Umas máquinas Novas Chegou aí Também Esses aqui Também estão Marcados Marcado É o que Marcada Laser Pela CMS Mais seguro É Como é que é Caminhão Codificado Inviolável Caminhão Mais seguro CMS Todo Marcado Que nem o meu Também está Tudo a laser Aí Vai vendo Show de bola E era isso Então Fazendo o registro Aqui E eu convido Vocês Vamos Para mais Uma viagem Eu acho Que Vai ser a Última do ano A última Do ano Vem comigo Sabe quem é Que vai ir comigo Essa viagem Olha ele Aí É o Camaleãozinho Aí Vai vendo Tá top Aí Bora Valeu Obrigado Saindo aqui Na elegância Vagarzinho Para não patinar Aqui Nas pedras Não está pesado Deu Dezenove Mil E oitocentos Quilos Achou de bola Vamos que vamos E aqui Galera Vou mostrar Para vocês Aqui Na serra São Marcos Já Para atravessar Para o outro lado Aqui Que é limite De município De São Marcos E Campestre Da serra Eu vou mostrar Então É a ponte Do Rio Da Zanta Logo aí Na frente A ponte Ela é em curva Talvez vocês Até conheçam Já virem Algum vídeo Meu Também Descendo de boa Aqui Só no freio motor Na elegância Aí Aqui não tem acostamento Tem que ficar ligado Tem alguma saída Os refúgio Como diz Aqui Tem um pedacinho No refúgio É um lugar Que tem muita curva Bastante curva Olha aí Logo aí Na frente Então Vai ver A ponte Hoje o dia Vai solarado Temperatura Tá aí Em 30 graus No Rio Grande do Sul Que maravilha Que espetáculo 30 graus 11 horas E 13 minutos Repita 11 horas E 13 minutos Do Rio Grande do Sul Ao Rio Grande do Norte Aproximadamente Acho que eu vou fazer Uns 4 mil quilômetros Aí Tá só iniciando A nossa viagem Que maravilha Que espetáculo Olha lá 9 litros por hora E o Rio tá abaixo O Rio tá bem baixo Hoje Tem que pegar meio aberto Se não pega na proteção Aqui da Da ponte Olha lá Observe lá Onde é que passa a carreira Entendeu? Olha lá Desse lado E também temos Do outro lado Agora aqui Pertence Pra Campessa Da selva Agora Bota pra subir Agora aqui Bota pra subir Na elegância Só de boa Almoçar aqui Em cima Na serra Esse é o Bernardo Aí no restaurante Bela Vista Ali é bom Também Olha Onde é que nós Passamos lá Do outro lado Passa pertinho Na proteção E vamos que vamos Do outro lado Essas montanhas Que vocês viram Estava descendo Pelo outro lado É Aqui quando não Tá descendo Tá subindo Quando não Tá subindo Tá descendo É 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 Tchau, tchau. Esse caminhão novo aí descendo. Essa é a remessa dos caminhões que foram vendidos aí, né? No final do ano aí, tá chegando aí. Aí, ó, descendo, fumacendo o freio. Ah, creio. Não é perigoso? Aqui também tem muita produção de uva, galera. Os parrerais de uva aqui que é uma maravilha, né? Sai umas uvas aqui que é... É da hora, tanto pra... Pra degustar uva como também pra fazer vinho, né? Tá lá embaixo, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Os parrerais estão todos cobertos, ó. Pra agiada não matar, né? Frio. Agiada. Olha essa curva aqui, como é que fica ali, ó. Tem que entrar bem aberto, ó. Senão a carreta pega lá na... Pra proteção. 30 metros aqui já fica meio cabuloso, né? Tem que tá ligado, hein. Esse é um pouquinho da nossa paisagem aqui do Rio Grande do Sul. Acompanhando aí. Aprecie, sem moderação. Onde é que tem um Volvo lá? Um Volvo subindo. Um Volvo vindo. O VM. É bom sair e viajar assim, quando tá o sol brilhando assim, com força, né? Ah, mas é uma maravilha. Ia show the ball. Olha as curvas. Aqui até Vacaria é assim, né? Depois de Campestre aqui tem alguma subida e descida, mas serra, serra pesada, não. O mais pesado é aqui, entre Campestre da Serra, São Marcos e Caxias, no sul, aí. Olha lá, nós tá lá do outro lado. Se pudesse fazer uma ponte, né? Pra ligar aqui. Pensa no tamanho da ponte que ia ficar, hein. É, eu vou parar ali no Bela Vista. Sei que tem uma macarronada da hora ali. Franga passarinho também. Oh, mas é bom. Franguinha passarinho. Com macarrão. Uma salada de maionese. Não viaje na maionese aqui. Não, vou comer uma maionese com macarrão ali. Aquele molho bem viscoso. Oh, agora deu fome. Mas já também já tá na hora, né? Quase na hora. 11 horas e 22 minutos. Mais um pouquinho que estamos chegando ali no Bela Vista. São Bernardo. Não tomei café hoje de manhã, né? Só aquele golinho de café pra matar a lombriga mesmo. E vamos que vamos. Vamos pegar a terceira faixa aqui, ó. Início de faixa adicional, hein. Terceira faixa. Deixar livre pra pessoal fazer outra passagem aqui também, né? É alto pra cá, hein, galera. O cara despencar uma rovaixa aqui não acha nem etiqueta da cueca. É o quê? Não acha mesmo. Agora o bom é que quando a gente passa por aqui, a vegetação, né? Ela nos favorece, né? Com um ar puro. Pensa num ar que você respira aí, né? Um arzinho puro da natureza. Que você trava na velocidade aqui, ó. No CC aqui, ó. Tem um CC aqui no volantinho. Você clica ali. E a hora que você achou a velocidade que dá aquele ponto de equilíbrio. Eu achei ali, ó. Oitava marcha. 31 por hora. 1.200. É 1.200. É 1.200 RPM, ó. A turbina, quanto é que tá lá? 75% mais ou menos, ó. Não tá nem forçando a turbina. Tá fazendo 0.5. Quando você acha esse ponto de equilíbrio, o que você faz? Você clica aqui, ó. Eu já estico pra dentro. Configurou aquela velocidade, deixa ele trabalhar. E os pés? Fica fora, hein? Os pés ficam fora do acelerador. Às vezes ele fica oscilando lá. 0.6. 0.5. 0.6. Se a gente pegar e acelerar, ele pode ir lá até em 1.500 RPM, né? Mas daí você vai tá fora da faixa de torque. Mesmo estando dentro da faixa econômica, que é a faixa verde ali, do 10 ao 15. É 10 vezes 100. Então é 1.000 rotação até 1.500 rotação. Mesmo você estando dentro dessa faixa verde, não quer dizer que você esteja fazendo economia, né? Se você achar o torque dele, melhor. O torque é até o 1.250 RPM. Acima do torque, daí ele já é potência. Aí ele bota a aceleração. Olha o que ele fez agora, ó. Ele sentiu que ele tinha que botar uma pressão, ó. Aí voltou agora. Ele tava 0.4, viu? Ficou oscilando 0.5, 0.6. Olha aí. Olha lá, 0.6. Se eu botar a pressão lá no 1.500, ele vai pra 0.4. Aí ele vai tá fazendo 400 metros por litro, né? Nessa subida, né? Não que ele vai tá fazendo a média da viagem, 400 metros por litro. Não, não. É a instantânea, é agora, é no momento, hein? Então no momento agora ele fica oscilando ali, né? Às vezes 0.5, 0.6. Se eu apertar ali nos 1.500 RPM, daí vai ser uma aceleração desnecessária, né? Então como ele tem a aceleração inteligente, que é essa estrelinha aqui que aparece ali, ó. E tem uma gota no meio, ela simboliza que cada gota conta. Então se cada gota conta, nós temos que contar com essas gotas lá, ó. 0.6, ó. Não focou. Olha lá, 0.6, ó. 600 metros por litro. Por que que eu vou apertar ele, fazer ele subir a 1.500 RPM, a turbina 100%, aí gastando a 0.4, que seria 400 metros por litro. Se eu posso levar ele na elegância aqui, ó. Ó, agora foi pra 0.8, ó. Só de boa, ó. Já aliviou a subida aqui. Aí. 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 Eu posso, eu agora, comandar. Ah, ele não vai acelerar mais do que 31 por hora? Não. Agora, nesse momento, não. Entendeu? Ó. Então o que que eu posso fazer? Aqui, ó. Fiz no acelerador. Busco lá o ponto de equilíbrio. E vou aqui, ó. Nesse botão. Desativei lá, o piloto automático. Ficou entre parênteses lá. Agora, com a comandomia, né? Como diz o talhão lá, aqui, quem manda sou eu agora. Eu que tô comandando. Então, a estrada, ela já não tá tão pesada. Dá pra mim, eu administrando aqui, ó. Ó, a mil rotação, 0.7. Vocês viram que, quando eu tava lá em 31, ele tava 0.8, né? Então, essas diferenças aí que o cara tem que ver, ó. Na subida aí, ó. São Bernardo, limite de muito. Limite, não. É perímetro urbano. Vamos parar aqui pra almoçar. Vamos lá bem na frente. Então, um pouquinho da saída da viagem, certo? O início dela, né? Lugarzinho onde a gente passa aqui. Lugarzinho, não. Os lugarzão, né? Os paisagens show aí, ó. Onde que tem os restaurantes bons pra almoçar também. Logo aí na frente. Meu amigo Nestor. Sim, deixa eu mandar um abraço pro Ivo. Lá do posto Rodeio de Caxias do Sul. Fala aí, Ivo. É nóis aí na viagem. E aqui, ó. Vamos chegar ali. Aí, já tem um pessoal aqui. Eu vou deixar ele aqui no fundo desse daqui, ó. Fora do acostamento. Porque depois, se eu quiser sair, eu saio fácil aqui, ó. Pronto. Feito o carreto. Beleza, então. E era isso. Na sequência, a gente vai mostrando mais aí da viagem. E acompanha a gente aí. Tranquilo? É nóis. Eu e o Camaleão na sua região, hein. Grande abraço. Que a paz do ser esteja com cada um de vocês. E obrigado por acompanhar até o final do vídeo, hein. Beleza? Mas... Acompanha mesmo, hein. Porque amanhã tem mais vídeo, hein. Com certeza, no decorrer da viagem, a gente vai registrando aí. Valeu. De bom, então. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.